É, ô, 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 cidadão, ô, Kerb, deve ser novo aqui, né? Oi, oi. Deve ser novo aqui na empresa, né? É, vem cá, por favor. Vem cá, por favor. Aqui, exatamente aqui, exatamente aqui. Você tá vendo aqui esse nome aqui? Essa foto? Pois é. Essa porra é a minha área de trabalho. Então sai desta porra que você tá me incomodando. Olha aí, ó, olha aí, ó. Eu não sei nem onde é que é minha mesa ainda, ó. Ô, Fábio, ô, Fábio. Oi, fala aí. Onde é que eu tomo café aqui nessa empresa? Eu cheguei aqui, eu sou novo. É o primeiro dia. Toma café? Vem cá. Primeiro que o café tá acionado, tomar café. E tem horário pra tomar café? Tem, aqui na empresa tem. Ah, eu não sabia, Fábio. Você tem que me apresentar aqui as coisas. Quero café! Só volte a baixinha, viu, meu amigo? Como é que eu venho? A minha? É. Ô, filha da puta, essa porra é minha. Ô, Zanfa. Zanfa, cuidado que o café não caia aí no colo. Ô, gerente, profeta. Eu tô me agredindo aqui, profeta. Ô, senhor, dá pra o senhor sentar ali, no lugar disponível ali? Demitiram o Moisés? Ei, peraí, o cara tem problema renal. O cara tem problema renal. Cadê o INSS, o direito trabalhista? Ei! Ô, gerente. Não, calma, calma, calma. Gerente, a sua voz tá um pouco baixa, mas assim, ele tem problema renal. Ele não pode ser demitido assim. Ele tem que ter um tratamento. Cadê meus direitos? Desculpa. Deixa eu ver. Tem não. Tem não, tem não. Fica tranquilo aí. Fábio, tô achando que o gerente e o Renilson, o rapaz do TI, eles tenham o caso. Vocês tão fazendo o meu computador aqui, gente? Gente, tá? Ó o cara, ó o cara, ó o cara, ó o computador. O seu griteiro, ó. O seu griteiro. Fábio, Fábio. Eu acho que ele e o rapaz... Zanfa, 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 Zanfa. Eu tenho uma... Eu tenho uma bomba pra revelar, Zanfa. Vem cá, vem cá, vem cá. Peraí, peraí, gerente. Zanfa, vem cá. Calma, caralho, a gente tá falando aqui. Eu tô achando que o gerente e o rapaz do TI, aquele tal de Renilson, eles tenham o caso. Opa, gerente. Ei, ô, 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 ô. Então, ó. Ó lá. O bispo, rapaz, eu tô limpando aquela vinha lá, véi. Eu vou ali, eu vou ali reclamar dele ali, na cachorra. Ó, eu tava falando, eu tava falando. Não é possível, não é? Se tivesse por lá, nós ia votar pra tirar esse f***. Mas você é suspeita de alguém? Não, votar pra tirar o gerente, se f***. O gerente tá cedendo aí. Ah, não, aí tá de sacanagem, não. É, não deu batera não. Eu vi que não tá no Havaian, não tá em sol. Abaixa, véi. Vai lá, papai, tem que tirar esse f***. Não é com a baixa, não. Ô, Géssica, você vai passar lá pra pegar um documento. Oxi. Oxi, que porra é, véi. Você também vira um inferno, tá? Você também vira um inferno, tá? Eu tô falando só, eu não vou. E ainda tá cumprindo o papel dos outros, ainda que tá na minha mão, que é meu. Eu vou acabar com a sua vida. Então, beleza, você não vai conseguir fazer mais nada. Se você é ladrão, eu vou descobrir. Eu vou deixar o dinheiro. A todos vocês, filhos da p***, na moral mesmo, colarem esse negócio em mim, eu tô indignado. Ele tá com o negócio na bunda ainda. Ele tá com o negócio na bunda. Negão tá p***, véi. Eu vi o... Eu vi esse cara aqui, ô, gerente. Com geleia. Ô, gerente, eu queria saber se a função desse tal de Miranda é apontar o erro dos outros, tá? Caralho, bicho. Como é que faz pra correr, hein, moza? Você quer um gerente buceta, né, velho? Você quer um gerente buceta? Foi tempo recorde essa. Parabéns pela gerência, meu amigo. Parabéns pela gerência, meu amigo. Você não trabalha, cara. É assim de rete, sim de rete. O trabalhador não trabalha. Alô, parabéns pela sua gerência, viu? A gente acertou. A gente acertou o Johnny, acertou o diabo. O Ingram tava certo também. Mas vocês não trabalham, véi. Como é que não trabalham? Eu não trabalho. Eu sou eu, seu filho da p***. Você me demitiu por quê, me diga? Porque eu tenho ouvido. Fica tomando cachaça na cafeteirinha. Que cachaça? Esse filho da p*** tá mentindo, rapaz. Ele pegou o negócio errado porque ele é burro. Não, mas... Ô, Fábio, só apareceu pra mim pegar o objeto. Não apareceu o nome, não. Mas não aparece o nome, não. Da esquerda é um, da direita é outra. Você me acusou de nada também. Eu também errei. A porcentagem tá alta, negão. Porque é 3 contra 10, pô. Mas 10 são burros. O dia ficou com a partida. Não pode ser tão rara que o jogo tá muito alto. Era ladrão. Rosanfa, vai tomar no seu burro, velho. Não fazia a vista do luto. Se tivesse conquista de mouse jogado no lixo, eu ganhava. Vocês estavam na reunião. Meu amigo, eu joguei tanto mouse no lixo, porra. Já bate o peito aí. Eu sou do Filha da P***. Trabalhadosa. Trabalhadosa. E esse que eu tô, o Jones é assistente, velho. Cria logo, meu. Cala a boca, Filha da P***. Eu já criei, fique raparito. Ô, Vitor. Ô, Vitor. Eu com você não, Bil. Tá desculpa também, não. Tem que tomar o café e apertar o chefe. Ô, velho. Ó, vou baixar as talas preguiçosas, tá? O Vinho ficou com a partida inteira. Como é, Zé? Escrito mamador de pica. E eu falei, o Sérgio tá bagunçando com a p*** dos stick. Ninguém ouviu. F*** aqui, velho. Ah, p***u, velho. Ô, gerente. Cadê o gerente, cara? Não, 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 não. Como é? Tá no financeiro, Vitor? Cara, eu gostei da minha mesa. Essa aqui é a minha mesa? Como é que é? Sei lá, velho. Onde é a minha mesa, quando você é nessa p***? Essa daqui, ó. Essa daqui é a sua mesa. Essa aqui é o SMzinho, estação de trabalho, velho. Essa aqui. Agora eu tô vendo essa p***. Eu tava procurando aqui. Eu tô conseguindo sentar na mesa, né? Você não tá conseguindo sentar na mesa, né? Como não? Ah, agora conseguiu. Então, pode trabalhar. Obrigado. Seu gerente ou o Torrado? Eu sou gerente. Tem que comer. Ih, gerente é o jogo. Eu tô tentando achar a minha mesa. Obrigado. Eu tô conseguindo. Nada. Oh, velho. O Jambu, tu as tuas testes tá o que aí, velho? Oi? As tuas testes tá o que? A maioria da galera tá sem teste, velho. Tá bugado. Pegue uma resma de papel aqui. Normal. Ah, a minha tá tudo sem teste. A minha tá funcionando também, né? Tem que ver a galera sem. Oh, gerente. Jogaram a p***. O negócio de vírus aqui, ó. O Raga tava aqui. Jogaram. Chegou pra cá, ficou olhando. Ficou tapeando. Quando eu saio da mesa, tem essa porra aqui, ó. Esquete ali, ó. Ih, cg. Ninguém entrou aqui, não. Ele não saiu. É, entrou aqui, não. Quem tava aqui era o Torraga. Ei, não consegue sentar na cadeira, né, Vitor? Não sei o quê, não sei o quê. Aí, quando eu sentei na cadeira, ele pegou o beco. Pode puxar o vodo, se quiser. Puxar o quê? Se quiser puxar o vodo. Não, aí não, porra. Tá doido? Onde fica a resta de papel? Ah, minha. Isso. Essa aqui é a sua. Eu também não tenho mesa, não. A minha mesa não aparece em nome. Aqui, ó. Tem que ver porque tem alguns que tá mirando na parede. Eu já passei na frente de todas, já puxar. Eu já passei literalmente na frente de todas. Eu já passei na frente de todas. Assim, ó. Eu acho que vou... Grampiar tudo com gelé. E aí, negão. 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 Que passa de torto, não. E aí, negão. Não tá aparecendo nem mesa, nem nada. Ei, eu tô liberando, negão. Você. Ô, negão. Ô. Oi. Não tá aparecendo mesa, não tá aparecendo nada. Beleza, né? Não entendi. Não, não sei. Não, vai sim. Não, vai sim. Vai sim. Eu vou me fazer de maluco. Eu peguei essa cerveja no chão! Eu vou me fazer de maluco aí, velho. Bebê. Ah! Ah, gabu, gabu. Solta, solta do chão. Solta do chão, negão. Oh, ô, negão. Pera aí, pera aí que você já pega aqui. Ô, Fábio, isso aí é o café ou a cerveja? Não tô entendendo você. É o café desse cabra safado aqui, tá? Como é que o café dele tava na sua mão, a cerveja, hein, Fábio? Não, não. Ele tava tomando café. Eu falei, tome logo uma cerveja que você é ladrão safado preguiçoso. Ô, Fábio, 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 Fábio. Fala. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou assistente do gerente, né? Faz pouco tempo não, cara. Sim, esse é o assistente do gerente agora e você tem que ser burro assim pra... Não, ei, ei, calma lá. Vamos respeitar, tá? Vamos respeitar a hierarquia nessa empresa. A gente preza por isso. Só com respeito, o senhor burro, entendeu? Então tamo certo. Você me acusou assim do nada... Renato! Você tá com café na manha, tá chamando de quê? Café ilegal, parceria aqui. Quem falou café ilegal? Olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar. Fábio, o seu trabalho é o quê agora? Me diga sua tarefa. Sua tarefa é mandar e-mail, infelizmente... Mandar e-mail pra quem? Fábio, pra quem? Sales Confirmations, arroba yakuza.com Ok, então... Yakuza? Yakuza? Não, não, Fábio, Fábio, a gente vai ter que ter uma conversa séria na sala de reunião. Tá, bora conversar, meu parceria. Mas você tá querendo... Me demita, né? Me demita, né? Calma lá. Se eu quiser, eu li... É justa a causa, se eu quiser. Se eu quiser, é justa a causa. Um cafezinho não faz mal a ninguém. E você ainda tá discutindo, rapaz? Isso é proibido. Rapaz, eu tô falando é proibido. Rapaz, eu tô falando é proibido. Ninguém trabalha, velho. Rapaz, ninguém trabalha, velho. É um conversar e ninguém trabalha. Gerente, o Fábio, o Coguro, não tá fazendo nada, viu? O Fábio, esse... Esse... O gerente, eu posso conversar? Eu posso... Ô, Miranda, ô, Miranda. Primeiro que você tem voz de criança, se sente, tá? Vá pra cadeirinha ali no fundo. Eu tava ali fazendo as testes, arrumando as gavetas e o Zanfa fechando as gavetas, gerente. A gente tava fechando. Eu fazendo a testes de arrumar as gavetas... Com licença... Ô, Zanfa, se sente. Isso aqui na delegacia é pra ninguém tá apontando dedo pro cara do outro, não, tá? Ô, 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 desumilde! Isso aí, rapaz! Ô... Você tem alguma coisa a falar, hein... Ô, ô, ô... O gerente, primeira coisa é a seguinte... Ôô, ô Senhor desumilde, vulgo Henrique de Oliveira. Casos, entendeu, entre funcionários é proibido na empresa, tá? Então, se você tiver algum sentimento, algum tipo de intimidade, leve pra casa! É que nem restaurante, se não terminou de comer lá... Leva pra comer em casa, mas não coma aqui na repartição não, porque isso aqui é um lugar de respeito. Vamos parar de comer então, meu amigo. Epa, calma lá. Primeiramente, o funcionário Fábio Kog, ele anda mandando e-mail pra Yakuza, uma organização criminosa japonesa. Entendeu? E aí tá errado. Cê veja no horário do expediente. Eu posso falar? Não, você não pode falar. Eu sei que você tem problema renal, você tá protegido pela lei do INSS, tá? Mas vamos devagar. É a primeira reunião que tá tendo aqui, certo? E só pra informar que a gente tá de olho, certo? Podemos errar agora nessa primeira escolha? Podemos. Mas a segunda será já a comprovação que vamos tirar as maçãs podres dessa turma aqui, viu? O Jabu não fez nada. Eu tava aqui, ele tava ali olhando. Parado aqui, ó. Parecendo uma planta. Olha aí. Deixa eu falar, tô com a mão erguida e despegando aqui meia hora. Ladrão não fala, ladrão não fala. Eu tô despegando a minha vez aqui, assistente. Esse puxa-saco, filha da puta, Zé da Pedra aqui, ó. Esse caracelo aqui, ele tava trabalhando em organizar as gavetas. Ele é um filha da puta, tá? E me interrompou. O seu subgerente viu o que aconteceu. O Fábio com a cerveja na mão querendo me culpar na hora que ele... Eu vi isso aí. Foram acusações infundadas, tá? Viu, gerente? Vamos fazer isso aqui, ó. O servidor, o gerente. Aí, não mandou ninguém embora. Olha o gerente aí. Perdeu a gerência. Pupra caralho. Pelo amor de Deus, o gerente. Calma, calma. É só mandar o Moisés aí. Ô, Moisés, ô, Moisés. Agora, agora, agora as pessoas, os adultos vão conversar. Por favor, se retire. Não, não, você não pode. Você tem serviço pra fazer. Você tem uma meta pra bater. E por favor, se retire da sala que a gerência agora vai conversar entre si. Ou então você quer, se você quiser, eu mando um aviso prévio na sua mesa. Posso me retirar? Posso? Por favor, se retire. Tomar no cu. Ei, respeite. Eu tava fazendo a task das gavetas e o Zanfa bagunçando e fechando a gaveta. Eu não conseguia terminar. Ô, gerente, eu como tenho um cargo superior, assim quanto o senhor tem, eu já... Eu sei que o funcionário Moisés, ele tá se achando, né? Por ter problema de... Problema renal. Calha a boca, que eu tô falando aqui. Ele sabe que ele tá protegido pelo INSS, entendeu? E ele fica fazendo esse tipo de coisa. Mas eu já o vi pegando gelatina no armário da cozinha. O Moisés. O Moisés, exatamente. Moisés, a gente pode melhorar a situação. Ó, a gente pode conversar certinho. Manda uma foto da sua mãe no WhatsApp que a gente esquece tudo do passado. Pai, pera... E a gente vive o presente. Bahia, Moisés. Essa eu não desconfiava. Essa eu real não desconfiava. Essa daí eu não desconfiava, não. Vagabundo. Eu não sei quem é o outro, já. Eu tenho certeza. Isso não é você. Ô, Zanfa, 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 Zanfa. Você pode ser for inútil. Ô, Zanfas. Eu acho que você foi contratado como analista, tá? E não perito criminal. Então, por favor, vote pro seu lugar que essa porra não é um Ciaçai Miami, não. Tá? Vamos produzir. Você precisa vender. Pra o seu salário ter que ser pago. A gente vai cuidar com você, tá? Só por isso. Descobri os ladrão aqui faz muito tempo. Enquanto você tava tomando cervejinha lá... Mande o seu currículo pra URH. Que pode ser que eles analisem. Já que você tem três formações acadêmicas. Vamos ver se você é capaz. Ou você vai ficar que nem uma porra de uma vizinha velha olhando a vida dos outros. Porque até agora você não produziu nada. E a gente vai ter que botar seu nome na folha de pagamento. Bote, bote. Eu quero que essa porra não vá embora. Eu quero que você tenha coragem mesmo de dar embora. Eu vou... Que essa porra... Agora eu falo o seguinte. Vá pra casa. Vá pra casa. Vá pra casa. Vá pra casa. Eu quero que você esvazie a mente. Você relaxe a cabeça que você tá muito estressadinho, tá? Você tá muito estressado por você estar desrespeitando as pessoas aqui nessa empresa. Eu vou acabar com a sua vida nessa empresa. Essa é a pior gerência que eu já vi, cara. Você é o meu gerente, mano? Ué. Manu, cu de novo pegar a pica do meu mouse, velho. Você vai chamar o japonês. Ô meu gerente, eu tô achando que a gente tem que conversar sobre a questão de falta de respeito nesse ambiente pra zero e alta. Quem? O que aconteceu? Rapaz, o funcionário Moisés, ele anda muito nervoso, muito estressado, entendeu? Ele tá com frustrações familiares e tá descontendo dentro da empresa. Tornando assim um ambiente um pouco hostil e tóxico. Não é um ambiente saudável pra novas pessoas. Inclusive, tem mulheres trabalhando por aqui. Tem casos românticos acontecendo no escritório. Quando você não consegue observar porque eles fazem tudo nas escondidas. Principalmente se você parar pra analisar. Se você parar pra analisar no estoque, a caixa de resma tá toda melada. De suor e de sêmen. Porque o funcionário Critson e a funcionária Raposa, eles estão lá desfrutando disso tudo. Mas assim, vamos falar na questão do desrespeito. Onde o funcionário Moisés Souza, ele vem praticando há muito tempo. Ei, rapaz. Quem é que não tá aqui? É que eu mesmo. O assistente será um bucete. Pronto, falei toleta. Já calha a porra que você tá errado. Todo mundo tá errado, né Moisés? Pois é, pois é. Eu não preciso falar mais nada aí. O Renato e o Zato se... Não, peraí. Aí, ô Moisés, o problema é o seu tratamento com os superiores, tá? É. Não, meu amigo. A maneira que você trata os superiores abre precedentes para as outras pessoas tratarem também. Isso aqui vira uma desorganização. Vira uma desordem. Jamais isso pode acontecer nesse ambiente empresarial. Ô, senhor assistente. Oi. Oi, gerente. Eu tenho uma pessoa que eu não vi a voz pra nada. Tá sempre quietinho. É o Ingram ali, ó. O que você acha dele? O Ingram eu vi trabalhando, eu verifiquei a sua indoniedade. Ele é uma pessoa que trabalha, ele tem que pagar a faculdade e alguns empréstimos que ele fez pra poder comprar o carro, pra poder vir pra empresa, porque a condução é um tanto quanto complicada e ele precisa de vir com mais conforto. O Ingram, ele tá tranquilo. Obrigado, assistente. Obrigado. Cara, é... Olha o Zanfa de novo. Ele não cala a boca, velho. Ele fica no canto. Ô, ô, ô. Ô, senhor Zanfa. Por favor, o senhor é apenas um analista, poderia se sentar, por favor, e pensar nos... Cara, eu já falei pra você, e vou repetir aqui na frente de todo mundo, em forma bem desrespeitosa, você não pode me demitir, porque se vocês me demitirem, essa empresa vai a falência, você sabe disso, então tome tudo. Mas por que que ela vai a falência? Me diga aí. Três pontos. Eu sou especialista que você sabe, e o ladrão, o ladrão tá aí no meio, e você sabe quem é, então você não tem nenhum poder pra me demitir, porque você não é doido. Ó, nessa primeira leva de demissão... Olha aqui, calha a boca, você tá errado. Nessa primeira leva de demissão... Oi? Eu posso demitir o mais S. Eu posso acabar com essa empresa e falir, mas você eu posso mandar embora também. Não, então manda. Então cala a boca. Quero ver se você tem coragem, vai... Você quer ver se você tem coragem? Cala! Vai nesse quadro aí, escreve o Zanfa aí, nesse quadro aí. Vai no safe, Jabu, vai no safe, Jabu. O safe, Jabu. Como que você tem essa coragem de tocar aqui, Jabu? Já vou. Cara... Ih, olha aí, rapaz. Eu sempre falei que era o Renato. Foi. Ele sempre falou que era o Renato. E os dois, né? Parabéns. E o Renato, e o outro é o Zanfa, cara, que ele estava com o mundo, é o Zanfa. Vamos trabalhar que aqui tem gerência, e você se liga, e a maneira que você anda falando comigo aqui, que eu sou seu superior, tá? Com esse rapaz aqui. Olha, assim sempre. Não tem resposta, rapaz, não. Eu... Eu vou acabar com isso. É, porque... Ixi, olha lá. Perdeu o tempo. Eu acho que tu fez merda, meu irmão. Fiz merda. Mas apertei rápido o botão aqui e se arreneu. Não, mas chama outra. Eu acho que tu... Chama outra isso, né? Não dá. Se fodeu. Eu... Eu... Eu acho que você vai mandar embora. A diretoria vai mandar embora. Espero que quem... Gerente, foi um prazer se vir ao seu lado, tá? Foi um prazer, viu? Tive a Raposo. Espero que quem sente. Tive a Raposo. Tive a Raposo. Meu Deus. Fodeu, velho. Você viu quem é o gerente? Ele vai tirar o Moisés e a gente vai perder pra Raposo. Zafas, Zafas. Zafas, Zafas. Zafas, Zafas. Zafas, Zafas. Zafas. Zafas, Zafas. Zafas. Eu trabalhei pra caralho, Cris. Pô, primeira vez. Pra caralho eu trabalhei. Cê tá me amedindo, fila da puta inútil. Calha a boca que cê tá errado. Cê é um merda. E aí, agora você é igual eu, senhor. Eu vou denunciar esses seus maus-tratos e abusos, entendeu? Pra o RH e pra o setor geral dessa empresa. Tá? Essa corporação aqui já teve respeito. E aí, agora você é um realista funcionário. Zafas, tá todo mundo aqui menos ela e a barrinha tá descendo. O que é que tá falando aqui? Opa! Eu vou mandar embora. Vou mandar o Moisés. É o Jabu, véi. Se não vai dar um tempo eu mando embora ela. Não, não dá. Só tem um. Só tem um. Só tem um. Só tem uma demissão. Calma, calma, calma. Tem que ser ela. Calma. Então, então, não importa. Vai na falência, mas o Moisés vai ser demitido, cara. Por quê? Porque a minha gerência é eu que mando aqui no Instagram. Zafas, Zafas. É ela, Zafas. Então quer dizer que você agora trabalha pela raiva. Pelo movimento, pelo ódio, né? É assim que é o seu trabalho. Essa empresa já teve respeito, já teve idoneidade. Agora, quando você chegou a esse cargo, eu torço. Eu torço. Eu torço. Desde que você assumiu a gerência, eu torço todos os dias por um avião de um terrorista a bater nesses andares. Você não é gerente nem nada. Você não é ninguém. O Dolso me promoveu. Aí, vai, seu lixo. Só merda. Só merda. Tá vendo o janitor ali? Tá vendo o janitor ali? Você é quase a mesma coisa. Você tá vendo aí que ele lhe humilhou, Magão? Maravilha. 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 O보ilha. Caralho, eles... Maravilha, os cara... careful. Irmão, agora, remains... A novela tá bom, é a novela, a novela tá bom. A novela tá bom, mas no final, no último capítulo, cagaram a play, porra. Cara, o Jabu ia acabar com a festa da partida, aí fubeu a vida. Foi muito rápido, é feliz, foi muito burro, Jabu. Qual o mundo sabia que era raposa, né? Você falou um negócio de cigarro com o Fábio Cog, não sei eu, porra. Eu sei, porra. Mas era ele não, porra. Eu sei que era você, Bahia e Fábio.